Fala galera, beleza? Eu sou Depois e essa é a nossa parte 26 da nossa saga de Castlevania Symphony of the Night. Na última parte a gente enfrentou a morte, enfrentou o Galamot, Galamot acho que é assim que pronuncia, não sei. A gente pegou a espada do Alucard e pegou o Upgrade da Neblina, ou seja, agora a nossa Neblina dá dano. Então a gente completou toda a área aqui do sótão do castelo invertido, que é o subterrâneo na verdade. E agora a gente vai vir para esse teleporte aqui, onde está indicando essa seta, para a gente voltar para o mais próximo ali da questão da torre do relógio, para a gente acessar o coliseu que a gente não acessou ainda. Então bora lá? Pronto, a gente está nesse teleporte aqui, agora vamos lá para o teleporte mais próximo da parte que a gente vai acessar o coliseu. E pronto. Esse teleporte aqui da cabra, do bode, sei lá. Então vamos lá. Passar correndo aqui mesmo, que vai ser tenebroso. Beleza, lembrando que aqui a gente não tinha acessado ainda. Não está sendo tão útil assim essa espada. Vamos acessar tudo aqui por cima mesmo, de começo. Vamos lá. 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 Olha, lembrando que tinha uma área aqui, tá? Peraí, deixa eu botar esse cara aqui. Opa, level. Era por aqui, deixa eu ver onde que era. Mais ou menos. Ixi, agora é pra encontrar. Será que era nessa coluna? Não, não, não era nessa não, é nem outro, eu acho. Vamos só ver. Ah, talvez seja aqui, ó. Aqui, isso. Aqui foi onde a gente pegou o demônio narigudo, tá? Então vamos ver o que vai ter aqui no caçado invertido. Fury Plate. Vê o que essa armadura faz. A defesa sobe e quando... A sua defesa vai subir enquanto você estiver tomando dano. Conforme você toma dano, na verdade, né? Não entra nem amanhã. No seu morro. Pode vir? Por favor. Tá bom, né? É. Olha só, vai. Comopei. O que é isso? Então, pra cá seria basicamente o destino onde tinha o boss, né? No castelo normal. Vamos ver o que vai ter aqui agora. E aí 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 Ah, tá legal. Ah, aqui é o outro save no começo. Ah, tem uma parte ali que eu não acessei ainda. Pra lá. Cadê? Dá pra entrar aqui. Olha, que abusadinho. Deixa eu ver se é daqui... Ah, aqui é reto, que não foi porque eu caí. Acho que é aqui que era o boss. E sim, vai ter outro boss aqui. E... Vai vir, acho que, três cavaleiros. Vai feitar a gente como se fosse... Caçadores. Nossa! Fake Saifa. Fake Belmont. Nossa, agora que eu assisti o do Netflix que eu me toquei. Eu nunca me toquei disso. Caramba, meu. Eu só não sei o de cima aqui quem que é. Beleza. Saifa. Belmont. Então agora tem qual que é. Deve ser o Trevor. Ou não, né? Vamos fazer o seguinte. Só pra dar uma... Batida bem forte neles. Sei que a espada é forte. Não, é só pra brincar um pouquinho. Já foi. Bota, beleza, um bizarro, hein. Drácula Scores. Oh, que sensacional. É o Trevor, a Saifa e o Grunt. Caramba, mano. Que foda. Agora que eu assisti a do Netflix que ficou mais tipo assim... Nossa, Saifa? Quem que é Saifa? Ah, agora eu sei. Por quê, né? Que da hora, mano. Que da hora mesmo. Tem essas referências assim. A Card Sword. Beleza. A Vichy ainda não ganhou o último... A última relíquia do Drácula, tá? Ainda falta ela. Ótimo. Vem, né? carriers, vamos lá. Bom, antes de a gente acabar esse vídeo, vou dar uma completada nessa parte aqui só. Vamos ver... Será que tinha tantos itens pra cá e pelo visto não tá tendo nada importante aqui agora? Nossa, nada de importante mesmo, de fato. Deixa eu dar pra cá... Aqui não dá pra cair, é verdade? Aqui dá. Pronto, mais fácil. Você não perdeu tanto tempo. Ó, tem uma espada! O que é que ela faz? O nome da espada é Grant pelo ataque inferior. Beleza. Vamos nem equipar. Será que tem uma contributa? Eu não sei. Ah, que safadezo! Vamos lá. Aqui é só pra pegar arma. Tem um anel aqui. Aquamarine. Uau. Com isso, a gente completou o Coliseu. Não tem mais nada pra fazer aqui no Coliseu. Pronto. Vamos só dar um save e pronto. Uau, hein? Então é isso, galera. Com isso, a gente completa a nossa parte 26 da nossa gameplay de Castlevania Symphony of the Night. A gente veio pro Coliseu, acessou, completou todo o mapa aqui, enfrentou os mestres daqui que seriam os fakes Cypher. Pra quem assistiu o anime da Netflix já sabe de quem eu tô falando. O fake do Trevor e o fake do Grant, que eu de verdade não sei quem que é ele na história de Castlevania. Ele deve ser do Dark Lost Course que apareceu lá com o título do troféu, mas eu não joguei, então não sei. Então é isso, galera. Se você curtiu esse vídeo, já sabe. Deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se é novo por aqui e ativa o sino pra receber notificações dos nossos próximos vídeos. Então é isso, valeu, falou e até mais.